Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Por volta da uma e meia da tarde dessa quinta-feira, os bombeiros voluntários de TAPES foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio em uma cabana no Camping União, no Balneário Rebelo. Segundo Márcio Pelegrino, proprietário do camping, no momento do incêndio ele estava descansando, quando foi avisado por funcionários e campistas do incêndio. A cabana de número 11 foi totalmente destruída. Parte da cabana que fica ao lado também foi destruída. No local, existe um conjunto de cinco cabanas. No total, o camping conta com 24 cabanas. O proprietário estima o prejuízo de mais de R$ 5 mil. Até o momento, não se sabe a causa do incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido.